Fala galera, estou aqui em Floripa e na beira da praia aqui, na verdade estou em umas rochas muito doido, eu fico aqui, vou até mostrar um pouco para vocês. E estou aqui pensando na vida, pensando no que eu farei daqui nos próximos dias, nos próximos tempos e é um bom momento para refletir sobre a vida, sobre a presença da vida né, e estou gravando um vídeo para postar alguma coisa aí no canal e resolvi falar do poder do agora. Que é algo que está me mudando muito ultimamente, inclusive semana passada eu estava no trem e aí entrou um cara do meu lado assim, eu estava lendo um livro e o cara entrou, sentou do meu lado e eu concentrado no livro e de repente o cara ele liga o whatsapp e começa a botar o áudio no volume máximo e aí aquilo começou a atrapalhar, eu principalmente que estava do lado dele né, não estava mais conseguindo ler de tão alto que estava o áudio. e aí eu pensei comigo né, eu tive um gatilho de um momento ruim comigo internamente, só que eu pensei, bah eu não vou xingar o cara, não vou ficar bravo com o cara, eu vou ajudar o cara, porque eu pensei que ele talvez não soubesse que o whatsapp tem a opção de colocar o telefone na orelha e escutar pela orelha. Aí eu olhei para ele e falei, o amigo, tu sabia que se colocar o celular na tua orelha, o som do whatsapp sai pela orelha e não sai no alto-falante e aí no momento que eu falei para ele, ele ficou um pouco apavorado porque ele achou que eu estava xingando talvez, xingando não, ele achou que estava atrapalhando o trem ali né, as pessoas estavam olhando com cara feia para ele, ele me olhou meio apavorado e falou assim, ah não, eu já, eu já sei que, que eu estou atrapalhando, vou botar o fone, não se preocupa, eu não, calma cara, eu acho que vale a pena tu testar essa funcionalidade. Aí ele testou e funcionou e começou a usar, aí ele ficou usando ali o whatsapp na orelha sem atrapalhar ninguém, eu continuei lendo meu livro, eu não me estressei, eu não passei nenhuma energia negativa para ele, muito menos para mim né, então os dois seguiram firmes, seguiram seu caminho de paz e aí no final do trem quando ele levantou e foi parar na estação dele, ele veio até o meu ombro, deu um tapinha no ombro, me olhou e abriu um sorriso e bah, depois desse sorriso eu fiquei muito feliz porque ultimamente depois que eu li o livro do poder do agora eu tenho sido muito mais tranquilo, eu tenho vivido o presente mais vezes e antes do livro, nossa, qualquer coisa me estressava, inclusive no livro eles dizem que ninguém é superior a ninguém, mas o nosso ego cria a superioridade perante as pessoas, aí o ego sempre precisa estar fazendo a separação né, então ele acha que é superior ou inferior aos outros e isso acaba nos atrapalhando, aí com isso o ego começa a viver no passado e no futuro e isso é o maior erro que todos cometem né, então ali no momento eu pensei bah, somos iguais, ele é só mais uma pessoa igual a mim que está aqui no trem, ele pagou o mesmo valor que eu, só que ele não sabe a funcionalidade do WhatsApp e eu sei né, é a única coisa que difere mas somos iguais e aí feito isso, com esse pensamento eu ajudei ele e no final ele me ajudou porque aquele sorriso que ele me deu me fez ter uma semana muito boa e acho que essa é a principal parte que eu estou percebendo no poder do agora, no livro do Eckhart Tolle e bah, é uma mudança extraordinária que tem acontecido na minha vida e que eu recomendo que cada um busque ler o livro ou pelo menos ver um vídeo dele na internet porque vale muito a pena, é muito interessante a ideia e eu acho que isso vai ajudar que cada um de vocês começem a viver mais o presente, a parar de fazer que o ego comande a vida de vocês e a vida de vocês com certeza vai melhorar com isso, então hoje eu resolvi falar aqui no meio da paz do momento que eu estou vivendo agora inclusive eu estou só pensando nesse vídeo aqui, eu não estou pensando em mais nada e eu queria também pedir que cada um desse um like aí no vídeo e que se inscreva no canal né porque eu decidi que eu vou começar a postar mais vídeos a partir do último vídeo que eu postei e esse é só o início de vários vídeos que eu vou me dedicar para passar o conhecimento que eu tenho para quem precisar do meu conhecimento, então muito obrigado pessoal, até a próxima e nos vemos no próximo vídeo e aí